O vídeo mostra o local do acidente logo após o atropelamento. Veja que um grupo de pessoas está à frente do veículo tombado, fazendo socorro das vítimas. As meninas seguiam para a escola, acompanhadas do pai de uma delas, quando o carro desgovernado subiu na calçada e atropelou o grupo. Testemunhas afirmam que o homem que estava ao volante é um criminoso conhecido na região. Agora a polícia analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificá-lo. No acidente, além do pai que acompanhava o grupo, quatro jovens ficaram feridas. Fernanda é mãe de uma das vítimas. A filha, em diária, de 13 anos, quebrou a bacia e ainda teve uma lesão na coluna e no pescoço e está internada na UTI do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Ela está perguntando, mãe, quando eu vou sair do hospital? Eu falei, minha filha vai demorar um tempo e a gente está torcendo pela recuperação dela. Ela conta do susto ao receber a notícia. Estava em casa e bateram no portão, inclusive quem foi avisar foi um dos meninos que conseguiu se salvar. E ele chegou e falou, tia, corre lá, porque o carro desgovernado veio e bateu na Indiara e a Indiara está no chão desacordada. As outras vítimas, Dalila, de 13 anos, que teve o pulmão perfurado, Amanda, de 12, que lesionou a bacia e Sofia, de 13, que fraturou o fêmur, continuam internadas.